Vitamina B5 Então olha só a importância das vitaminas do complexo B para o nosso metabolismo energético Eu estou mostrando aqui para vocês, sei lá, em 40 minutos de live Eu estou mostrando que a gente está precisando de vitamina B3 Eu estou mostrando que a gente está precisando de vitamina B1, de vitamina B2, de vitamina B5 E aí, as vitaminas do complexo B, elas são importantes para o nosso metabolismo? Sim, e muito Você não faz ideia do quanto as vitaminas do complexo B são importantes para o nosso metabolismo São muito importantes para o nosso metabolismo energético Você imagina um paciente seu que não consome essas vitaminas? Se ferra Você precisa dessas vitaminas Vamos adiante Esse acetil-CoA Agora, ele vai para um cara Que a galera tem medo de estudar Chamado de ciclo de Krebs Vai lá para o ciclo de Krebs E no seguinte